Fala guys, bem vindos a mais um vídeo, hoje um vídeozinho que eu tava esperando muito tempo pra fazer desde quando o Júlio me ligou e falou assim Scorpio, eu tô pra lançar um modzinho de Batman É o seguinte pessoal, basicamente o maior modder do mundo, que é o Júlio Nebe, lançou agora o modzinho do Batman completo Pra quem não sabe o que é o Júlio, ele é um brasileiro, ele é sim o maior script, o cara é o melhor modder do mundo pra script Ele fez o Hulk, Homem de Ferro, Venom, caramba, ele fez tanto mod, é muito, velho, é muito mod, a maioria dos que vocês veem no canal foi ele que fez E agora é o Batman, é hora de pegar o nosso Batmóvel, né? Alexa, conta uma piada do Batman O que o Batman foi fazer no programa esportivo? Participar de um bate-bola Que bosta, Alexa Caramba, o bagulho só conta piada ruim Bom guys, vamos começar essa brincadeira então Estamos aqui com o Batman, ele tem quadro do Coringa, ele é apaixonado pelo Coringa, né? Estamos na Batcaverna Pra fazer um bate-papo com vocês E pegando o nosso Batmóvel Nossa, eu falei tudo errado Bom pessoal, vamos começar, ativei o mod aqui Ele tá ativo já E bora, vamos começar essa brincadeira Eita, era pra atirar, ativar a asa Ativa a asa Aff Bora, vamos pular daqui Calmou, calmou Olha como é que a gente vai com o estilo Ativa já a Batwing As asas do Batman, né? Olha que sensacional Guys, que cena época Tem muito poder pra ser mostrado O mod ainda está em desenvolvimento E mesmo assim Tem diversos poderes pra vocês verem Vamos dar uma olhada então com calma Mas primeiro a gente tem vários lugares pra ativar Pra avisar que o Batman está chegando Ó, a gente tem um bate-sinal ali na frente pra ativar Estamos chegando Eu acho que é no prédio da frente Calma, que prédio que é, será? Nossa, é lá longe ainda Vou ter que usar a minha corda Uhul Olha que top a corda funcionando e tal Vai, lançar ali em cima Olha a corda Lançou o arpão Subiu Bueno Ó como é que a gente vai com o estilo, pessoal Uhul Na cambalhota Poucas ideias Beleza, chegamos Vamos ativar isso aqui Primeiro tem que deixar de noite, né? Pra funcionar o bate-signal A gente tem que deixar de noite, ó 3, 2, 1 Tcharam Olha lá O Batman avisando que está a caminho Cara, mais a noite fica melhor ainda Olha que doido, pessoal Não, na moral O Júlio pra fazer mod é outro nível Vamos procurar os bandidos criminosos dessa cidade Que estão aí percorrendo De uma forma perigosa e assustadora, né? Bom, pessoal Estamos aqui em um mapa cheio de criminosos Os bandidos sem vergonha Que estão pronto pro fight, sabe? É com esses caras que a gente vai lidar agora Vamos lá Vem aqui, vem pra esse canto E agora eu vou mostrar pra vocês Olha a cacetada de poder que o Batman tem E ainda tá em desenvolvimento, ó Esse aqui ainda não tá pronto Esse e nem esse Tem muitos que não estão prontos ainda Vamos pegar o básico, galera Pegar esse daqui Só pra vocês terem uma ideia Eu vou lançar isso aqui, por exemplo, ó Ali, lançar ali Peguei o negócio e lanço E agora eu controlo ele Eu acerto onde eu quiser Vamos acertar em algum ponto estratégico Que não tenha muita gente Pra, né? Não ter problema Isso aqui é a casa do Madras É cheio de bandido aqui, ó Esse cara Beleza? Já era Um já era e ninguém viu E, ó Tem várias formas de a gente usar esse poder Por exemplo, eu tenho aqui A forma de deixar eles eletrizados Ou, quem sabe, congelados Congelados Nossa, o cara sobreviveu, véi Calma aí, vamos resolver isso daí Pronto, agora sim Agora não tá mais resolvido Ih, acho que os caras me viram Opa, rapaziada Tudo bom? Bom, vou ter que lançar Os bagulhos do Batman aqui neles Ó, o cara tá vivo aqui ainda? Toma Vem aqui que eu vou tentar contigo Ih, buguei na cerca Vem você, meu querido Puxei ele Tirei a arma dele E agora no soco Toma Quem que é o próximo, véi? Esses bandidos tão muito mal, cara Pera aí que agora apareceu Mais bandido aqui Nossa, quanta gente E aí? Vamos cair no soco? Toma Batman é fortezão, véi Essa armadura aqui é toda tecnológica Batman é tipo o Homem de Ferro da DC, né? Rico e super poderoso Na real não tem super poderes Ele tem dinheiro e inteligência Peguei aqui a arminha Tô segurando ela na mão E agora lança Lança tudo Bagulho chega até a fazer curva Dá pra ver os raços da curva Coitado dos bandidos Aqui, bandidinho Tô atrás de você Toma Eles sobrevivem Eles não morrem de cara? Saca Eu vou usar outras coisas pra eles morrerem de cara Vamos ver que tipo de poder a gente tem aqui, ó Tem como desarmar o cara Esse aqui, ó Desarma Acertei bem na arma Nada de correr, rapá Vamos usar umas granadas de fumaça Pra nos ajudar, né? Os caras não vão nos ver Eu espero, ao menos Momento Batman Aí, ó Granada de fumaça pra caramba E agora a gente vai escolher A katana Sei lá a katana Sei lá o nome disso aqui A coisinha que explode Toma E agora? Tamo forte ou nem? Agora tá pelão Toma Um squad já era Oi, galerinha do mal Pera aí, pera aí, pera aí Toma bomba Ai Deu ruim Granada de fumaça Vai Muita granada de fumaça Boa Eu espero que você não me veja agora Mas eu vejo Toma Bomba Lança a braba, Scorpion Cê é doido, doido Ai, foge daqui Eu tenho que ficar mais de boa Não posso chegar no meio de todo mundo, sabe? Vamos usar isso aqui, por exemplo Electric Battery Isso aqui vai ser interessante A gente vai controlar E vai acertar onde eu quero Aqui, ó Ai, errei Droga, acertei a arma De novo Tem ninguém aqui Oi Nossa Enfincou no cara Cê é doido, doido Vem aqui, meu querido Vamos tretar Opa, tem mais amiguinhos deles aqui Vamos colocar fogo nos caras, vai É a mesma carambite Só que agora carambite de fogo Toma Cê é doido, doido Bora Vamos fugir daqui, véi Fugir nada Tem muito bandido ainda pra derrotar Olha lá os bandidos Vai, acerta, acerta Boa E agora tem essa outra arminha também Batclaw Que é meio que um negócio que É essa Esse arpão aqui Só que usando ele como arma Vou mostrar pra vocês como é que esse arpão funciona Tá cheio de bandido ali, ó Vou mostrar pra vocês como é que o arpão funciona, guys Só me dá um segundo aí Que tá cheio de bandido ali, cara Eu tenho que derrotar um por um Não vai dar certo isso aqui Uh Foge Foge Tem uns outros aqui, ó Batclaw Attach Targets Tem Batclaw Pull Targets Ah, tem como eletrizar eles Gostei Esse aqui é mais legal Olha aí Tem elétrica Coitado, cara Quer tomar um choquinho aqui, ó Ajuda o coração, pô Ó o choquinho Choquinho Ajuda o coração, véi Faz bem Nossa, eu posso ficar segurando Até a pessoa pegar fogo Olha isso Vai eletrizando, eletrizando Uma hora ela pega fogo Cê é doido, doido Eu posso eletrizar o carro? Não é que eu posso mesmo, olha O carro vai explodir uma hora Deixa lá Tem outros Batclaw, ó Se liga nesse aqui Tem mais um cara aqui, ó Peguei ele Eu tô segurando ele por aqui Eu vou arrastar ele Vem pra cá, meu querido Eu posso prender ele num carro Vamos prender nesse aqui, ó Pronto Prendi o maluco num carro Coitado Deixa eu entrar agora nesse carrinho Ah, não consigo Eu tenho que escolher o meu carro mesmo Fala, bombeiros Tranquilo? Aqui é o Batman Vem aqui Fica junto com teu amigo aqui Uh Amizade Agora vai ali pra cima Penduramos os bombeiros, velho Que maldade Tem como eu congelar eles pendurados agora? Deixa eu ver se consigo me autocongelar Isso aqui seria bizarro Vai, joguei pra cima E agora Ah, não consigo me congelar, velho Foi mal o bombeiro Sobrou pra vocês Ó, a gente tem essas granadinhas aqui então, né Que elas explodem, obviamente E também tem a granadinha de gelo Show Granadinha incendiária Legal E granadinha de fumaça Vamos sair no modo Batman Granada de fumaça Ninguém me viu, ninguém me vê Vamos pegar agora os Batmóvel, guys Agora que a situação vai ficar tensa Bora lá Vou ver aqui, ó Veio com o Spawner Pegar MK2 Esse daqui É o carro Do Batman, galera E é Ah, mas Scorpion já trouxe o carro do Batman várias vezes Mas não trouxe ele Modificado Com o mod do Júlio Olha isso aqui, guys Primeiro que ele tá totalmente modificado Já começa por aí Não é o mod normal Do carro do Batman Então a gente tem aqui, ó Uma cacetada Como é que eu vejo os poderes? Aqui, ó Uma cacetada de poder Pra gente usar com o carro Isso é muito da hora, véi Vamos ver alguns dos poderes, pessoal Ó, abri aqui Primeiro nós temos Metralhadora Olha só que doideira Ah, lasqueira Coitado do NPC Foi usado pra teste Metralhadora Um pouquinho forte, né? Imagina que não, mano Metralhadora topzona Carro também tá com render modificado Então vocês podem ver que ele vira bem mais fácil Show de bola Ah, falando em virar A gente tem um modo De virar aqui Que é o modo dos carros Do Batman nos filmes Como é que é o bagulho? Smoke, não Ah, achei É o T Vocês podem ver que o carro tá virando assim Normal e tal Eu aperto o T E agora a gente pode virar de lado Eita Eu posso virar de lado Olha só que doido, cara A gente anda de lado De frente Parada mais bizarra Imagina um carro desse na vida real Facilidade de controlar Só que ele fica mais lento, né? É, fica um pouquinho mais lento Opa, galera Foi mal Sai da frente Foi muito sem querer Opa, meu jovem Perdão Sem querer também Vamos voltar ao normal, né? Vamos lá Pegar uns outros NPC aqui pra Cristo, coitados Grudei agora Nada mais da menos Que uma corda no carro Vamos passear, meu querido Bora dar um rolê diferenciado Por aí Grudei uma cordinha nele Posso grudar uma cordinha Naquele carro lá também Puxo eles, ó Opa Foi mal, velho Tu explodiu Não era pra isso Não ia acontecer Vou grudar nesse carro também Fiquei Nossa, fiquei com pena Eita Agora sim que eu fiquei com pena O cara pegou fogo, mané Deixa eu soltar essa galera aqui Que tá me incomodando já Sai, solta tudo Vai Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos invadir a base militar Pra vir 5 estrelas de procurado E a gente ver o poder Desse Batmóvel Bora Agora sim, pessoal Invadimos a base militar Que eles estão aqui Estes por hora Segura aí, velho Vamos dar uma olhada Nos poderesinhos aqui Pra gente brincar Com os policiais Metralhadora Incendiária Olha só É a mesma metralhadora de antes Só que agora ela pega fogo, ó Coitado do NPC De novo Vamos botar fogo Nos veículos Cara, é muito fácil Destruir tudo Olha só Tem metralhadora também Explosiva Olha só Essa é a pelona Ó, coitado do tanque Vai destruir o tanque Bora, 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 bora Nossa, é difícil destruir o tanque Com essa arma Não, acho que ele já parou de funcionar É, show de bola Vamos ver Agora a gente tem Mísseis também Rockets Vamos dar uma olhada Como é que são Ah, eles são treguiados? Não, não são não Eu miro nesse cara aqui Por exemplo E ele acerta ali Nossa, que da hora Você é doido, doido Coitado do tanque Vou dar um rolê lá fora, véi Ai, olha que interessante Eu tomo dano só de explosão Agora que eu parei pra pensar Ó Ai Não tomo tiro Não tomo dano de tiro Nem nada do tipo Só de explosão, cara E ainda assim é pouco dano Você é doido, doido Vai, entra no carro Bora que eu não quero morrer Vamos pegar aqui uns Mísseis teleguiados Olha ali Mísseis teleguiados Toma Caramba Essa verde é brabo, véi Não, não é não Morreu E caso eu não queira ficar Usando o mísseis Tipo, ah Eu sou o Batman do bem Não quero machucar ninguém Eu venho aqui Escolho o mísseis Que desabilita os veículos apenas Ó Desligou Desligou não Ai Ele não desliga tanto Não funcionou Eu posso desabilitar Caros normais Tipo esse, ó Desligou Ei, calma Não vai cair Parou de funcionar Esse aqui é muito da hora Lembrei O Batman é uma pessoa do bem, né Ele não vai querer machucar ninguém Então eu tô no meio de uma perseguição Polícia tá atrás de mim Como essa Ah, eu não quero machucar a polícia Eu só quero fugir Eu pego e solto espinhos na pista Olha ali Furou a roda Olha só o espinho aqui da hora, guys Soltei ali E fica no chão E assim já era, ó Soltar uns espinhos aqui Fala rapaz Eu não quero machucar vocês Então toma espinho, vai Ó eles passando ali Furou o pneu já Cê é doido, doido Ou eu posso, além de soltar espinhos Soltar óleo na pista Isso é interessante Olho, olho Galera, brincando de feed spinner ali, véi Quer brincar de feed spinner, policial? Aí, ó Quero ver alguém conseguir pegar o Batman com esses veículos Na moral Aqui não tem nem como Vem aqui, policial Olha aí, ó Olha Quer brincar também, caminhão? Ixi As ideias Cara, isso aqui é muito bom, véi Ó, roda aí Roda você também Isso aqui é uma delícia E caso eu queira dar fuga também De uma forma bem mais pacífica Muita fumaça atrás Pra ninguém me ver Bora dar o rolê, rapaziada Vem todo mundo aqui Vem junto Bora dar aquele rolê monstro Mas bom, galera Esse daqui foi o videozinho De Batman No GTA Eu espero que vocês tenham curtido Lembra de se inscrever no canal do Julio Nib Vai estar na descrição Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Um beijo Falou Fui Tchau 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 Tchau